Eu nunca fui tão humilhada em toda a minha vida. Nem eu. Depois de ouvir tudo aquilo, de ver aquela prostituta cananeia me olhando de cima para baixo como se fosse superior. Ai, que ódio! Pior que agora não tem jeito. A gente vai ter que fazer o que Eliezer mandou. Vai ter que deixar essa jantada em paz. De jeito nenhum. Agora que eu não descanso enquanto não vejo esses infelizes bem longe de Gilgal. Mas o Eliezer deixou bem claro, Mar. Ele que fala o que ele quiser, Jéssica. Eu vou expulsar esses vermes estrangeiros de Gilgal. É só uma questão de tempo. De achar a maneira certa. Mas eu chego lá. Ah, se chego. De eu ter achado um farsante com uma aparência mais refinada. Esse homem abrutalhado parece mais um rei Ferreiro do que um rei. Nem de longe ele parece ter a sua aparência majestosa soberana. Devemos resolver isso na espada, meu rei. Pois eu digo o mesmo, meu rei. Meu rei! Meu rei! Meu rei! Meu rei! Meu rei! Meu rei! Rei! Pai! Para! Não acho uma má ideia, Camila. Afinal, um verdadeiro conquistador não foge a uma boa luta. Está sugerindo um confronto entre nós dois. Isso é ridículo. Um grande rei sempre tem quem lute por ele. Pois eu discordo. Um grande rei é aquele que dá o exemplo para o seu povo. Luta sem hesitar. Com coragem. Com isso sou forçado a concordar. Rei Camira é um grande poeta. Mas também um valoroso guerreiro. Está ensinando que eu sou um covarde? Papai, não gostei desse reino. Vamos embora agora. Não saio de ai enquanto não receber um pedido de desculpas. Por essa pantomima ridícula. Eu é que devo receber um pedido de desculpas. Farsante! Mais um insulto e mando te cortar em um pedaço. Basta! Chega nessa discussão! Eu exijo a verdade agora. Afinal de contas, qual dos dois é o verdadeiro rei de Jerusalém? Sou eu, majestade. Pissuf, não há outra saída. Recolha os dois reis e sua comitiva a masmorra. Até tudo isso ser esclarecido. Soldados, acompanhem todos para a masmorra. Vão para casa, papai, agora mesmo. Calma, meu vizinho. Não chore. Vai dar tudo certo. Espere um pouco. Aquele homem eu conheço. Aquele rapaz ali. Ele era o arauto de Jericó. Vamos, rapaz. Diga a verdade. Confirme logo que estou dizendo. Você foi ou não foi o arauto do rei Mareque? Vamos, arauto. Sim, é verdade, meu senhor. Servia ao rei Mareque por muitos anos. Eu me lembro bem de você. Estive em Jericó várias vezes. Muito antes dos hebreus cruzarem o Rio Jordão. Esse homem pode confirmar que sou o verdadeiro rei de Jerusalém. O único Adonizedek. Vamos, rapaz. Diga logo, é verdade ou não é? O que está esperando, arauto? Afinal de contas, qual dos dois é o verdadeiro rei Adonizedek? Foi bom confrontar Mare e Jéssica com o Raabe. Espero que dessa vez elas tenham aprendido a lição. Está mais do que na hora delas pararem com essas perseguições aos estrangeiros. Principalmente a Raabe. Muitas injustiças surgem desse tipo de pensamento preconceituoso. Elas vieram pedir o meu apoio porque acreditavam que eu compartilhasse dos mesmos ideais que elas têm. Não foi nada agradável lembrar da história de Cosby. Muitos anos se passaram. Mas eu fiquei marcado por aquela tragédia. Você fez o que tinha que ser feito, Finés. Com isso acalmou a ira do nosso senhor e evitou a morte de muitos hebreus? O próprio Deus aprovou sua ação, meu filho. Ele disse isso a Moisés e você sabe muito bem. Eu sei, mãe. Só me dá pena perceber que pessoas como Mara, Jéssica e tantos outros hebreus não entendem que Cosby e Raabe são muito diferentes. Apesar de ambas terem sido prostitutas, Raabe ajudou os hebreus na conquista de Jericó. E aceitou o nosso Deus com todo o seu coração. Sem dúvida. Raabe é um exemplo de coragem e fé. O oposto daquela Midianita que foi um exemplo de insubordinação e pecado. Não se importe com o que pensam essas mulheres, meu filho. Você agiu tão certo com Cosby naquele tempo quanto agiu com Raabe hoje. Obrigado pelas palavras de vocês. Nós é que agradecemos por você ter preservado a honra de Jael, meu filho. Oh, meu filho. Você me enche de orgulho cada dia a mais. Eu fui tão humilhada em toda a minha vida. E Finésia ainda teve coragem de nos confrontar com aquela mulherzinha. Oh, Raabe. Mas você me paga. Se aquele sacerdote acha que eu vou comprar a história de que a prostituta arrependida é diferente da Midianita pecadora, ele está muito enganado. Para mim, prostitutas são todas iguais. Ainda mais estrangeiras. Senhora. Por favor, não se assuste. Eu só quero um pouco de comida. Sai de perto de mim, leproso. Sai para lá. Eu não tenho comida para você. Deus permita que a senhora não passe pela agonia que eu estou passando. Não tem sofrimento maior do que ter que viver em isolamento por causa dessa doença. Sem poder contar com a caridade de ninguém. Nem mesmo por um prato de comida. Não tem nada pior do que ser amaldiçoado pela lepra. Desculpe, senhora. Ei, 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 ei. Espere. Não vá ainda. Você quer comida? Quer roupas? Se quero, senhora. Quero muito. Eu arranjo isso facilmente para você. Eu vou te dar uma ótima recompensa. Mas primeiro você vai ter que fazer um serviço para mim. Um serviço? Eu vou te explicar agora mesmo. É muito fácil o que você tem que fazer. É só você se aproximar de uma tenda que tem ali do outro lado. Eu cheguei aqui tão distraída com a paisagem que nem percebi a tamareira. Olhando para ela me dou conta de como o tempo está passando depressa. É verdade. Muita coisa aconteceu desde a travessia do Jordão. Lutamos, vencemos, perdemos. Eu imagino como deve ser difícil para uma semente tão frutífera como a da tamareira. O tempo que ela tem que esperar para crescer. Sem contar o tempo que ela teve que esperar para ser plantada aqui. Sabe, Aurora? A única certeza que essa semente tinha de que ela daria fruto onde quer que fosse plantada. E é assim que tem que ser o nosso amor. E eu sei que é só o começo, meu amor. O começo de uma longa caminhada juntos. E eu sou o homem mais feliz do mundo para fazer essa caminhada ao seu lado. É assim. Muito. Confirme a todos que sou o mesmo Adonisedeque. Não ouça o que esse farsante disse. Você se lembra de mim, não lembra? Então, Aralto. Você conheceu ou não o verdadeiro Adonisedeque? Qual a dificuldade em responder, Aralto? Você conheceu ou não o verdadeiro rei Adonisedeque? Sim, soberano. Eu mesmo anunciei algumas vezes a chegada de sua comitiva a Jericó. A cidade onde nasci e vivi, antes de ser destruída pelos hebreus. Prepare-se para lutar até o fim. Chega de suspense. Qual desses dois é o rei de Jerusalém? Vamos, Aralto. Responda. Ou vai se juntar aos dois na masmorra. Perdão, meu rei, por não responder de imediato. É que me perdi em lembranças de um tempo difícil. Não era nada fácil viver em Jericó. Mas sim, eu me recordo muito bem. A comitiva de Adonisedeque avançando pelas ruas. E eu à frente, anunciando ao povo a chegada do grande monarca. Rei de Jerusalém. Imponente. Sobre. Acenava seu povo assim. A imagem ainda é muito viva em minha mente. Ó, grande Adonisedeque. Seja bem-vindo ao glorioso reino de Ar. Ele se curvou para o rei errado. Eu não estou gostando dessa viagem nem um pouquinho. Essa é a maior afronta que já me fizeram. Esse era o teu mentiroso. Só existe um rei Adonisedeque, sou eu. Yusuf, prenda esse farsante e toda a sua comitiva. Vamos, vem. Não se aproxime. Não se aproxime. Eu não entendo o porquê desse teatro todo, mas vocês vão pagar caro por isso. Leva ele. Leva então eles. Para maismorra, vamos. Láguem-me. Láguem-me. Caminha. Você vai pagar por isso, eu prometo. Não toquem ela. Não toquem. Eu prometo. Deixe-me virar. Deixe-me virar. Provavelmente são hebrils, meu senhor. Sedentos por informações sobre o nosso reino. Bem pensado, senhora do fogo. Pois irei interrogá-los pessoalmente na masmorra. Mas vão pagar por essa inconsequência. Fique certa disso. Consigo sentir o aroma do desespero em seus corpos. Tenha paciência, Urias. Meu pai irá nos resgatar em breve, eu tenho certeza. Mas estão demorando tanto. Ele só está esperando o momento certo. Eu conheço o velho Kaleb. Ele custa dar o bote, mas quando faz é certeiro. Faz rápido, Hebreu. Andem logo. Você ouviu? Você ouviu isso? Ele disse hebreus. Não pode ser, não pode ser, Urias. Eles foram desmascarados, Urias. Prenderam seu pai e os outros. Solte, minha filha. Solte. Esse empate. Eu nunca fui tão humilhado em toda a minha vida. Você ainda não viu nada. Sua alteza hebreia vai ficar muito pior. Sua dona Zedek, o maior entre os maiores. Ninguém aqui tem sangue Hebreu das Veias, ninguém. Renegando o nosso povo por tão pouco, seu covarde. Jesus West decepcionaria ouviu. Está vendo? Você não engana mais ninguém. Eu quero ir embora, papai. Eu quero o meu quarto. Logo vamos embora, princesa. Logo vamos embora. Aproveitei bem a estadia, Soberano dos porcos e das pulgas. Solte-me, solte-me. Vamos. Venho novo. Me joguem, solte-me. Solte-me assim. Vamos. Entrem. Vamos. Vamos, entrem logo. Vamos. 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 Os imbecis tentaram se passar por nobres de Jerusalém. Imagina. Um Hebreu sujo querendo se passar por rei. Ninguém acreditaria. Vamos, soldados. Irmãos, fiquem firmes. Vamos orar. Nosso Deus há de nos ajudar. Nós não somos Hebreus. Vamos. 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 Alguma ideia de quem são esses aí? Só podem ser os verdadeiros nobres de Jerusalém. Ainda temos chances. Ainda é a esperança.